Olá pessoal, tudo bem? A receita de hoje é uma que lembra a infância. Cocada cremosa de leite condensado. Simples, fácil e deliciosa. Quer aprender? Se liga nessa receita e vem comigo! Vamos começar? Numa panela de fundo grosso, vamos colocar uma xícara de 240 ml de água e uma xícara de açúcar Vamos mexer só um pouquinho para misturar esses ingredientes e deixar ferver por uns 10 minutinhos até dar o ponto de fio Veja o ponto de fio como fica Assim que a calda escorre da colher, forma um fio contínuo Já pode misturar o coco ralado Estou usando aqui 300 gramas de coco ralado em flocos úmido Agora é só mexer sem parar até ele ficar bem sequinho em fogo baixo Aqui eu usei 1 quarto de xícara de água para hidratar o coco Porque ele é úmido Mas se você comprar o coco seco, é meia xícara de água E se usar coco natural, não precisa hidratar com água Você pode hidratar antes de colocar na panela É só não esquecer de misturar bem Aqui já está bom Veja, secou toda a água Agora coloco uma caixa de leite condensado de 395 gramas E mexo até a cocada soltar do fundo da panela Ela fica bem cremosa, hein? Se você quiser ela menos cremosa, coloque só meia caixa de leite condensado Fica a dica Enquanto mexo aqui, pessoal, quero falar que essa cocada me trouxe uma lembrança de infância A minha mãe fazia muita cocada Então, na minha infância, eu comia muito E você, comia muita cocada na sua infância? Responda sim ou não para eu saber Não vale mentir, hein? Ah, também me diga de que cidade você está assistindo Para eu saber Até onde chegou essa receita? Obrigado por participar Olha que beleza de cocada Aqui já está bem cremosa e já soltou do fundo da panela Veja o ponto Agora é só modelar Eu coloco em papel manteiga e modelo com a colher É bem simples esse processo Se você quiser, pode colocar numa forma untada com manteiga Que também dá super certo Modele do tamanho que você quiser, ok? Se não quiser modelar, pode espalhar ela na forma untada E deixe esfriar um pouquinho E corta Ela fica uma cocada de corte É bom deixar esfriar a cocada por duas horas E aí já pode soltar ela do papel manteiga ou da forma O abraço especial de hoje vai para Rosalina França Gondijo Que mora em Brasília e está gostando das nossas receitas Um forte abraço para você Rosalina Tudo de bom E aí, gostou da receita? Gostou ou não gostou? Deixe um comentário para eu saber Quando eu fizer, me conta o que achou da receita Muito obrigado por assistir Um forte abraço E até a próxima receita Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço